Então, um poema do Boca, na boca, em homenagem a Zélia. Olha, é, gostei da banda, Jota já me chamou de pão pra conhecer esse espaço, hoje tá acontecendo, eu tô maravilhado com esse espaço. Então, do Boca para o Boca, do Boca, no Boca para a Zélia. Há uma dama que mandando se coçar em braço pelo seu moleque e sentindo que daquele contato se lhe entesava o membro, o castigou. Corre por aqui uma voz e venha a ser o motivo, Zélia, que o vosso cativo se levantou para vós. O caso é torpe, atroz e quis que a fama corresse, só para que se estendesse pelo vosso braço e mão que junto ao fogo o carvão era força se acendesse. Vós mandaste que o moleque vos fosse o braço coçar e ele vos quis esfregar mais que o braço, o sarameque. Você deu bem ao faquete, se me nisso te repare, eu mesmo intentara se me vira nesses passos. Que isso de se chegar a braços, bem saberes vós no que para. Vós estendestes a mão e chegando-lhe a braguilha, entre virilha e virilha, topastes um camarão. E entrando no tesão o coitado do negrete, e porque vós, em falsete, tal grito lhe levantaste, como o fogo lhe afastaste, apagou-se no privete. Se outra vez vos der a tosse de coçar a comichão, não chameis o negro não. Coçai de com que vos coce, e se estáis já sobre posse, ouvos não podeis mexer. Mexai a sarna comer, pois quem sabeis vós que há de andar atrás do comer coçar. Atrás do coçar Atrás do comer coçar Atrás do coçar Fudeiro A medida para o malho pela taxa da cafeira Que tem do malha caveira, são dois palmos de caralho Nunca é de se dar um palho, e eu sou do de seu empenho Pois tem do palmo de leia, quando é tanto pra desalmo Vinda que tenha um só palmo Não quero mais do que venho A medida para o malho Pela taxa da cafeira Que tem do malho a craveira, são dois palmos de caralho Não quero nem estudar um talho, e eu sou do de seu empenho Pois tem do palmo de leia, quando é tanto pra desalmo Vinda que tenha um só palmo Não quero mais do que venho Eu não quero mais do que venho Gregório de Matos O Boca Na Boca Para a Zélia Com alma Vem, Zélia, vem Bater punheta Chupar buceta Comer cozinho Vale tudo, só não vale Ficar sozinho Amazinho Você me quer e eu te quero Seu nome vem ao mero Me escuto e não venero Agora é trinta Não zero Vem é mais que eu te quero Vamos de classe Amarrar Vamos até lá Lá, lá Vamos até Lá, 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 lá Lá, 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 lá Alô, alô Abriu o Brasil E agora é sim, avião, e agora é sim, avião Cargo um disco voador, e tire essa escada aí Essa escada vai ficar de fora, mas te quero sim Vivaia, 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 vivaia Obrigado, Jacso Costa, Jacso Borroso, e os outros colegas que estavam aqui, portaram o seu Vamos incendiar, vamos incendiar Ora bolas, ora bolas, ora bolas